Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente preparou uma análise sem spoilers do filme Nasce Uma Estrela, então fica ligado aí! Bom, e aqui a gente acompanha a vida do cantor Jackson Maine e da garçonete Ellie. E o Maine está no auge da carreira dele, quando eles se conhecem, e ele ajuda a Ellie a entrar na carreira de cantora. É, no filme aqui a gente acompanha o processo de decadência da carreira do Maine, né, e de ascensão da carreira da Ellie. E essa é a nova versão do filme Nasce Uma Estrela, que é dirigido, roteirizado e protagonizado pelo Bradley Cooper, e tem a Lady Gaga como protagonista também. Eu acho que um dos primeiros grandes pontos fortes aqui desse filme é que a gente vê a relação dos dois sendo construída aos poucos ali, diante dos nossos olhos, né. Eu acho que em termos de imersão a gente realmente compra essa história e a gente mergulha demais nessa relação dos dois, né. E isso gera um carinho enorme da gente com os personagens, a gente torce demais por eles e sofre pra caramba, quando as coisas não vão tão bem ali em algumas situações. Eu vou te dizer, eu me lavei de chorar assistindo esse filme. É outro ponto que eu gostei demais aqui, é a maneira como as músicas vão sendo apresentadas ao longo do filme, e como elas fazem muito sentido pra cenas ali em que elas são colocadas. E a gente vê alguns insights ali de momentos íntimos desses personagens criando essas músicas e de como elas realmente fazem muito sentido pra eles, né. E esse casal do filme funciona demais, eles têm uma química incrível, eu acho que isso ajuda a movimentar bastante o filme. É, o filme faz a gente viajar demais pra dentro da vida e da relação dos dois, né. E um elemento que a gente vê muito aqui é como a pessoa é transformada ao mergulhar nesse mundo da indústria da música, né. Então isso é algo que pega muito forte aqui nesse filme. E sem contar os limites internos que são completamente rompidos por ter uma grande aceitação e sucesso na indústria. E de como a pessoa, vivenciando um momento, um processo de fracasso e de decadência, como isso vai consumindo a pessoa, corroendo a alma da pessoa. E de como ela pode, eventualmente, acabar recorrendo à dependência química, dependência de recursos que amenizem essa dor, como no caso do Maine, que é o álcool, né. E esse é um filme muito forte, carregado de emoção e que, assim, é muito bem feito. A gente precisa falar sobre isso, das atuações aqui. Eu acho que o Bradley Cooper traz muito o talento da carreira dele aqui. E no momento aqui que eu acho que ele já tá no auge da carreira, realmente tá muito bem. Ele traz toda a emoção pro personagem que ele nos apresenta aqui, né. E tem cenas bem sutis que ele consegue, assim, ó, com o olhar, realmente, assim, ó, transparecer muito os pensamentos desse personagem. Então eu acho que tem cenas extremamente fortes e a atuação dele tá, assim, ó, magnífica. E outra que tá muito bem aqui é a Lady Gaga, né, eu acho que finalmente a gente vê ela realmente despida aqui daquelas fantasias. Não tem aqui roupa com bife de carne, aquelas maluquices que ela traz. Ela tá aqui despida mesmo. E nesse sentido, a gente vê uma personagem realmente vulnerável e ela mostra isso demais aqui nesse filme. Exatamente, acho que tanto ela quanto o Bradley Cooper conseguem trazer uma emoção muito grande aqui. É o Sam Elliott que faz um personagem ali que é o irmão do Maine. Ele tá muito bem, a atuação dele tá fantástica. Tem uma cena ali que a gente nem vai dar spoiler, mas ele recebe uma declaração ali, uma informação. E a maneira como ele reage faz, acho que todo mundo que tá assistindo o filme puxar uma lagriminha ali naquela hora, né. Porque ele realmente tá muito bem. O meu coração, assim, ó, se despedaçou naquela cena. E a direção do Bradley Cooper tá simplesmente fantástica, assim. Acho que ele consegue trazer muita verdade nesse filme. Acho que é isso que conquista tanto. É, assim, tá todo mundo muito despido, assim. Tá todo mundo muito verdadeiro nesse filme. Então, realmente, assim, ó, ele traz muita sutileza, traz cenas fortes, traz muita emoção. Então, muito bom mesmo. E a estreia dele como diretor, ele nos traz aqui uma câmera que não é nem um pouco estática. E faz a gente realmente mergulhar nas cenas. Então, eu acho que é um trabalho muito competente aqui. E não tem como a gente falar desse filme sem falar das músicas. Então, a gente tem desde músicas clássicas, como da Edith Piaf. E a gente tem também músicas originais, né. Compostas ali pela Lady Gaga e pelo Bradley Cooper. Então, assim, a música Shallow, ela, assim, ó, entra na pessoa e ela desmonta a pessoa que tá ouvindo. Realmente, é uma música fantástica. E ela traz junto, assim, uma sensação, assim, de contemplar a vida e uma certa melancolia ouvir essa música. Bom, esse é um drama musical aqui carregado de emoção com ótimas atuações. Então, a gente recomenda bastante. E a nossa nota pro filme Nasce Uma Estrela é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as outras análises que a gente tá fazendo aqui no canal do Bulldog Nerd dos filmes que estão concorrendo na categoria de melhor filme do Oscar 2019. E até a próxima!